Boa noite, hoje nós vamos mostrar pra vocês o Dreamies, elas gostam muito desse petisquinho, olha, querendo petisco aqui, pedindo, ele é de carne, esse aqui é o que elas comem, eu ainda não dei o de frango, tô querendo comprar o de frango também, elas gostam muito desse aqui, ele é crocante por fora e bem macio por dentro, e eu consegui adestrar a branquinha com esse petisco, e sempre que a gente quer fazer alguma coisa, a gente dá esse petisquinho pra elas, pra elas, assim, obedecerem, né, como se fosse um prêmio, e esse barulhinho que a gente faz, de longe, elas vêm correndo, quando a gente quer chamar é só pegar esse aqui, elas vêm correndo, ele é muito bom, ele não é salgado, que eu experimento, né, eu gosto de experimentar, se for muito salgado, eu não dou, é, ela gosta muito de, ó, ela gosta, a gente conseguiu adestrar ela fazendo o toque aqui, ó, querendo, tá esperando, ela tá achando estranho, é que a gente tá filmando tudo na mesa, e elas não estão acostumadas a comer na mesa, elas estão achando muito estranho, mas fica a dica, esse aqui é o Dreams, os gatos sonham com o Dreams, e aprovado por elas. Foi isso, boa noite.